Oi gente linda, eu sou a Ellen Chagas e no vídeo de hoje eu vou ensinar 3 DIYs super fácil para a sua festa de 15 anos. Se vocês querem aprender, já deixe o seu like aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no canal e vem comigo. No primeiro DIY, você vai precisar de uma lata de nescau, você também vai precisar de um EVA com 27cm de comprimento e 15,5cm de largura. E você vai colar ele em volta da lata, dessa forma que eu estou fazendo aí no vídeo. Essa parte você tem que colar ele bem mais para baixo, tá bom gente? E vai ficar dessa forma aí. Agora você vai pegar um outro EVA também, com 27cm de comprimento e 6cm de largura, que vamos colar aqui nessa parte de cima. Depois de colar vai ficar dessa forma, aí você dobra essa parte que sobrou para dentro, para ficar um acabamento melhor, tá gente? E começa a colar também. Agora você vai pegar um pedaço de EVA e vai colocar na parte de baixo e vai colar. Cola ele, aperta ele bem. É só você cortar. Vai ficar dessa forma aí. Agora você vai pegar, eu vou deixar na descrição do vídeo, um molde de uma torre Eiffel. Com o tamanho também dela, que ela vai ter de altura 28cm, tá bom gente? E aí você vai colar no EVA, dessa forma que eu estou fazendo aí, ó. Pra poder ficar em pé, nós vamos colocar um pedaço de argila. Ó, eu peguei um pedacinho de argila, fiz uma bolinha dela e vou colocar dentro do potinho. Aí você vai colocar a bola presa na argila dentro do pote. Aí você deixa separadinho aqui. Nós vamos fazer com esse pedaço de papel crepom dessa cor de rosa. Você vai abrindo ele, você corta e abre. Vai ficar dessa forma aí, todo soltinho, é só colocar dentro. Se você quiser colocar outra coisa, bala também pode. Papel picotado também pode. Mas eu vou tirar esse aí. E vai ficar dessa forma aqui, gente. Olha que coisa linda. E no segundo DIY, pegar um pedaço de EVA com 13,5 de comprimento e 10 de largura. E vou dobrar, dessa forma aí. Você vai fazer essa marcação no meio dele certinho. E vão pegar dois bloquinhos de nota. E vão colar ele aqui dentro. Olha gente, dessa forma aqui. Bem rentezinho a segunda linha, tá vendo? Desse jeitinho aí, pra quando dobrar ele ficar certinho. Um bloquinho de nota super legal. E bem fácil de fazer, né? Cola e dobra ele assim, ó. Aí agora você vai pegar um pedacinho de EVA. E nós vamos colar aqui nessa parte aqui. Com 3 centímetros. Vai colar na parte de dentro. Ó, dessa forma aí. O molde vai estar tudo na descrição do vídeo, tá bom gente? Lá no meu blog. É só vocês irem lá e acompanhar. Aí você pega um outro pedacinho. Esse aí com 2 centímetros. E cola aqui nessa parte de trás. Vai fazer tipo uma... Uma rendinha, né? Aí agora você pega também um outro molde também. Que eu vou deixar na descrição do vídeo. De uma torreio e cola aí na frente. Pra dar um charme e ficar bem bonitinho. Olha que coisa fofa gente que ficou. Super lindo, né? Eu gostei muito. O selo de Hawaii você vai pegar um EVA. Com 28 centímetros de comprimento. E 5 de largura. E vai fazer dessa forma aí. Na descrição do vídeo ele vai estar lá no tamanho certinho, tá gente? Pega um esmalte. Coloca dentro dessa forma. E pega um pedacinho de fita. Pode ser fita de cetim. Ou essa fita que eu tô utilizando aí. Amarra ele a pontinha. Desse jeitinho aí gente, ó. É muito fácil. Você corta as pontinhas. E vai pegar também uma outra torreio. De um outro tamanho. Que vai estar na descrição do vídeo. E vai colar aqui também. E aí eu fiz com papel crepom. Esse lacinho super fofo. E vou colar aqui. Aonde tá esse nozinho, tá gente? E olha aí. Como que ficou super legal. E tá aí gente. 3 DIY super fácil de fazer. Que com certeza vai deixar sua festa de 15 anos super linda. E muito legal. E todos os seus convidados vão ficar bem felizes com essa lembrancinha. Se vocês gostaram. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. 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 Amém.